Pessoal, eu tô aqui no início do vídeo porque eu quero tá fazendo um desafio com vocês. Vocês tão vendo aqui do meu lado que tem uma torre com três blocos de lã verde. O que vai tá acontecendo é que meu amigo Beto vai colocar fogo nesses blocos e eu quero ver se vocês conseguem deixar o like no vídeo e também se inscrever aqui no canal antes desses blocos pegarem fogo e sumirem, né? Então eu quero ver se vocês conseguem cumprir esse desafio. Já deixa o joinha e se inscreve enquanto a lã estiver queimando. Então Beto, pode contar até três e colocar fogo na lã porque eu quero ver se o pessoal consegue fazer esse desafio aqui, hein? Vai, conta até três aí. Então vamos lá, hein? Um, dois, três, valendo! Ai meu Deus, meu Deus. Ai pessoal, deixa o like e se inscreve no canal. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Vai sumir daqui a pouco. Sumiu um, sumiu dois, sumiu três e meu Deus, eu espero que vocês tenham conseguido cumprir esse desafio, hein? Comentem aqui embaixo se vocês conseguiram ser rápidos o suficiente pra cumprir o desafio, hein? Então agora, bora pro vídeo. Beto, você tem certeza que quer entrar na escola no meio da noite pra montar um acampamento escondido de todo mundo? Ah, mas é claro, vai ser muito legal e ainda eu posso ver várias coisas da escola. É, a escola de noite, ela deve ficar vazia. Deve ser muito, mas muito legal. Eu e eu topo fazer esse acampamento. Só que, ó, a gente tem que tomar cuidado porque eu não quero ser expulso da escola, hein? E calma aí, tem alguma coisa na entrada, tem umas placas, deixa eu ver o que tá escrito. Fechada, proibido em entrar, apenas funcionários. Ai meu Deus, calma, então quer dizer que a gente não pode entrar? Não, 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 pode ficar tranquilo que eu sou um funcionário. Ah, você é funcionário da escola? Sim, sim, é porque eu sou um aluno que funciona. Ah, você é um aluno que funciona. Ah, eu acho que isso não faz sentido. Eu tive uma ideia, eu vou quebrar essa placa e aí qualquer coisa a gente fala que não sabia de nada. Vou colocar essa placa vazia aqui do lado escrita, porque assim ninguém vai saber que estavam escritas essas coisas aí. Ah, então eu acho que a gente pode entrar. Deixa eu colocar aqui. Pera, 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 eu tive uma ideia. Enquanto você vai entrando, deixa que eu coloco. Tá bom, pode colocar. Deixa eu ver se eu consigo entrar na escola. Ah, eu consegui abrir a porta, é só vir. Ai meu Deus, meu Deus. O que você tá colocando aí, Beto? Eu só tô escrevendo pra ninguém saber de nada. Pronto. Ninguém veio na escola de noite. Ah, Beto, você acabou de entregar, gente. Não pode falar isso. É a mesma coisa do que eu ir na sua casa, falar tem alguém aí, aí você responde. Não, não tem ninguém aqui dentro. É exatamente a mesma coisa, mas tudo bem. Pode deixar essa placa aí e vamos entrar na escola. Ai meu Deus, os corredores tão trancados, olha só. Eu tô, eu tô vendo. Tá, tá. Nossa, tem todas as salas. Elas tão todas fechadas. Só o banheiro tá aberto, mas também é o banheiro. Não tem por que fechar, né? Olha isso. Ó, você trouxe os nossos equipamentos de equipamento? De acampamento? Ah, eu trouxe tudo aqui. Eu tenho até os marshmallows. Ah, e sim, eu trouxe a barraca, a fogueira que a gente pode fazer dentro da sala e também algumas lanternas que eu acho que a gente não vai precisar porque os corredores estão bem iluminados. Mas, Beto, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe se tem alguém aqui. Ai meu Deus, meu Deus. Porque você percebeu que tava escrito? Apenas funcionários, né? Vai que tem algum funcionário da escola aqui dentro essa hora. porque o corredor tá aceso, isso me dá medo. Ah, eu acho que deve tá a diretora aqui. Toma cuidado. É, eu sei, eu vou tomar cuidado. Aqui é a sala de dança. Ai, olha só. Será que tem comida? Eu acho que sim, eu vou pegar maçã. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, tem cookies. Eu vou pegar bastante, eu vou pegar muito, muito, muito. Já tenho quatro. Não, 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 não. É só o meu, é só o meu. Ah, que isso, que isso. Eu vou pegar pão. Parece que a maçã acabou, você comeu a última, mas tudo bem. Beto, o corredor que leva até a nossa sala tá trancado. Será que a gente deve abrir a porta? É, e você acha que eu não trouxe meu machado pra abrir? Ah, pode abrir então. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu tô me escondendo um criminoso fazendo isso. Ah, aqui, nada, o quê? Agora já tá certo. Ai, que bom, que bom. Pera aí. A porta da entrada dos fundos da escola tá aberta. Olha ali. É, eu tô vendo. Será que alguém entrou? Eu acho que a gente não tá sozinho na escola. A gente tem que tomar muito cuidado. Ai, meu Deus. Ai, Beto, vem pra cá, vem pra cá. Rápido, rápido. Ah, o que, o que foi, o que foi? Você não viu aqui no corredor do lado? O inspetor da escola deve tá fazendo alguma coisa. Ele deve tá pegando algum material, eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Ele tá bem ali, olha só. Ai, ele tá desconfiado. Vê só. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Será que ele ouviu nossos passos? Ai, eu espero que não. Eu quase que dei um grito. Ele deve tá desconfiado. Vamos ficar mais sem silêncio, hein. Ai, ele tá olhando pra cá, hein. Ele tá olhando pra cá. Ele virou de costas. Já sei. Eu vou fechar essa porta. Essa aqui também, essa aqui também. Ai, vai, vai, vai. Passa, passa, passa. Corre, corre. Agora eu acho que ele tá preso. É, eu espero que ele pense que aquela porta se fechou e que ele tem que ir embora da escola. Ai, meu Deus. Tomara que seja só ele, o inspetor, que está nessa escola agora. Porque senão, a gente tá ferrado, meu. A gente pode ser até expulso por estar invadindo a escola de noite, sendo que é proibido, né? Tá, mas eu acho que eu vou pro último corredor. Ah, sim. Vamos pra nossa sala, porque fica logo ali em cima. Ai, eu espero que não tenha nenhum professor dando aula agora, né? Tá, deixa eu ver. Eu acho que não tem ninguém. Ah, parece que não tem. É, eu acho que nenhum professor vai dar aula essa hora. Só funcionário pode entrar. Se bem que professor é um funcionário, né? Mas, enfim, vamos vir logo pra nossa sala, que fica virando esse corredor aqui. Ai, meu Deus, tá trancado também. Beto, eu vou precisar da sua ajuda pra abrir. Tá, é um, é dois, é três, vai! Sai daqui, sua porta. Vai ser muito legal acampar na nossa escola. Eu acho que ninguém fez isso. Montar uma barraca dentro da sala de aula. Olha só, a nossa sala é bem aqui e... Ai, meu Deus, tem um monte de carteira. Eu tinha esquecido disso. A gente vai precisar quebrar todas essas carteiras pra montar nosso acampamento, hein? Tá, mas eu já vim preparado. Eu trouxe tudo. Eu trouxe picareta, machado. Então, não tem problema. Ah, é isso aí. Quebra tudo que você conseguir e faz a limpa nessa sala aqui. Deixa eu ver nos corredores. Vou ficar de vigia pra ver se não tá vindo ninguém, tá bom? Deixa eu ver aqui. Limpo. Ah, mas, JP. O que foi? Depois a gente vai ter que arrumar a sala, senão vão perceber. É, eles vão chegar pra ter aula amanhã e vão perceber que a gente tá dormindo aqui. Mas vai ser muito engraçado. Aí a gente fala pros nossos amigos não contar pra professora enquanto ela ainda não chega. Ah, Beto, vai terminando de quebrar que eu tenho que ver uma coisa. Deixa eu ver. As portas ali estão abertas. Eu não sei. Parece que tem algum funcionário aqui em cima. Então, eu vou fechar a porta da sala e eu acho que agora a gente tá seguro. Tá, tá. Então, já tô... Você quebrou a parede da escola, Beto. Ah, eu não vou pagar nada, hein? Eu vou deixar isso com você. Pelo menos agora a gente vai poder dormir sobre a luz das estrelas dentro da sala de aula. Vai ser ainda mais legal. Tá, você já montou a sua cama. Deixa eu ver. Eu vou colocar a minha barraca. Ah, eu não sei onde eu posso colocar. Porque aqui é meio apertado, né? Ah, eu esqueci a minha cama. Ah, eu trouxe uma reserva. Pode pegar. Ah, valeu. Você tá salvando a minha vida. Deixa eu colocar aqui minha cama. Ah, eu não consigo colocar. Agora sim foi. Eu acho que a nossa barraca tá pronta. Falta mais uma coisa. Sabe o que é? Ah, o quê? A nossa fogueira. Aí, aí. Eu tenho até a minha. Nossa, agora tá muito legal. A gente montou o acampamento na escola. Você trouxe marshmallows. Sim, sim. Eu disse. Agora dá tempo para comer junto. Ai, que legal. A gente vai poder acampar, comer marshmallow. Mas eu tô com um pouquinho de sono, Beto. Então, enquanto você assa os marshmallows, eu vou dormir e você fica de vigia, hein? Tá, tá. Eu já tô assando tudo. Ah, eu vou deitar aqui na cama e vou tirar uma soneca. JP, JP, acorda, acorda. Calma, Beto. Nossa, que susto. O que que foi? Silêncio, silêncio, silêncio. Vem cá, vem cá, vem cá. Ai, tá bom, tá bom. Calma, calma. Eu tô falando o mais baixo possível. Mas o que foi? Por que que você me acordou do nada? Quer que eu fico de vigia agora? Ah, olha ali na porta. Mas com cuidado. Vê quem tá lá. Deixa eu dar uma olhada. O inspetor, o inspetor, ele quer entrar na nossa sala, Beto. E agora o que a gente faz? Eu tive uma ideia. Eu vou sair correndo. Eu acho que não vai dar certo você colocar a barraca na frente. Mas calma, a gente precisa dar um jeito nesse inspetor. Ai, ele tá olhando meio bravo. Ele tá desconfiado que a gente tá aqui. Olha, a gente precisa tirar as barracas. Tira a barraca daqui pra não deixar nenhuma evidência. Quebra também as fogueiras. Tá, eu já vou tirar tudo aqui. Deixa eu quebrar essa. Vai, vai. Ai, meu Deus, meu Deus. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo. Rápido, rápido, rápido. Ai, boa. Ai, meu Deus, o inspetor. Ele tá ali ainda. Droga, droga, calma. Eu vou ver se ele tá olhando. Ai, meu Deus, ele ainda tá olhando. Eu abri a porta sem querer. Beto, corre. Corre. Meu Deus, meu Deus. A gente tem que dar o fora da escola. Onde a gente tá? A gente tá no teto da escola? Eu acho que sim. Pera, pera. Eu tô vendo alguma coisa aqui. Ai, caramba, caramba. Isso aqui tá ficando complicado, hein. Pera, a gente vai ter que arrumar um jeito de descer daqui. Ah, a gente vai ter que pular. Ah, você vai na frente. É, vai. Ai, meu Deus, Beto, você tá maluco. Desce logo. O inspetor tá vindo atrás de você. Vai logo. Ah, coloca essa barraca aí pra eu não machucar. Ah, você tá de brincadeira. Você me joga daí de cima e quer pular na barraca ainda, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Pode pular em cima da barraca pra não se machucar. Ai, meu Deus. Pronto, pronto. É, eu acho que agora a gente tem que dar o fora da escola. O nosso acampamento não deu muito certo, né? Deu pra gente tirar uma soneca, só que acabou que o inspetor veio. Então é melhor a gente dar o fora. Beto, a sua casa fica pra lá e a minha fica pra cá. Então a gente se encontra na escola amanhã e eu espero que a gente não seja expulso, tá? Tá, tá. Eu já tô indo. Se você quiser, fica aí. Ah, eu não quero não. Eu vou correr pra minha casa também. Tchau, Beto. Até amanhã na escola. Pessoal, esse aqui foi o vídeo então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo se você ainda não deixou. Se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito. E também ativem o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, tá bom? E agora eu tenho que correr pra minha casa, porque senão provavelmente eu vou ser expulso da escola se aquele inspetor acabar me vendo. Ai!